Bom, meus amigos, vamos continuar o nosso estudo sobre a recuperação judicial, alguns aspectos práticos que concernem a um momento importante do procedimento. Nós sabemos que o processo de recuperação judicial busca viabilizar a superação da crise de um determinado empresário. A forma de viabilizar a superação da crise se dá por meio da negociação do devedor com seus credores. Não é algo imposto obrigatoriamente aos credores, não é uma proposta imposta contra a vontade deles. Pelo contrário, o nosso modelo volta àquilo que já existia antes de 1945 e que começou em 1890, quando o direito brasileiro admite pela primeira vez os acordos do devedor com os credores para evitar a falência. Muito bem, no nosso modelo, como nós já vimos, o devedor tem a iniciativa de recorrer ao Poder Judiciário, expor a situação de crise, arrolar os seus credores e propor um plano de recuperação judicial. Este plano, caso seja aprovado, provoca uma inovação, provoca alteração das condições originárias de pagamento e, caso seja rejeitado, ele provoca a falência do devedor. Então, nós chegamos aqui no momento que eu poderia chamar do ápice do procedimento de recuperação judicial. O ápice porque é ali que se decide o destino do devedor. É ali que se decide se o devedor conseguirá aprovar o seu plano, o qual ele deverá cumprir a partir daí, ou se ele terá o encerramento da sua atividade, o seu destino será a falência. Então, esse momento é muito importante para que o credor possa efetivamente ter a capacidade de decidir o destino do devedor. É importante que os credores tenham consciência de que no processo de recuperação foi atribuído a eles um importante papel. Então, é preciso mais do que uma alteração legislativa, uma mudança cultural, uma mudança de postura, uma mudança de comportamento. Se os credores não adotarem essa postura ativa de passarem a se preocupar com as propostas contidas no plano de recuperação, eles não podem permanecer reclamando das condições que são propostas, das condições de pagamento a longo prazo, de reputas expressivas do valor da dívida. É preciso que os credores se preocupem, é preciso que os credores tenham uma postura de participação efetiva no processo. Que eles efetivamente conheçam a situação da devedora e façam a opção que considerarem mais adequada a satisfação dos seus interesses. Se é pela falência, se é pela aprovação do plano de recuperação judicial. E como é que isso se faz? Isso se faz pelo exercício do direito de voto, o direito de manifestar a sua vontade, a sua aceitação às condições de pagamento previstas no plano ou a rejeição. Então, o plano nada mais é do que uma proposta que o devedor faz aos credores. Ele expõe a situação patrimonial, ele diz aos credores que não tem condição de cumprir as obrigações originárias, tal como inicialmente contratadas, e o que ele propõe, na verdade, é uma revisão contratual. É uma revisão das bases contratuais. É exatamente aquilo que nós poderíamos chamar, como se diz no direito contratual, do direito à revisão contratual. Mas não se trata aqui de um direito, se trata de uma proposta que o devedor faz aos credores. A revisão contratual clássica do direito civil decorre de um fato posterior à contratação, um fato supervinente à contratação, que, em razão da sua imprevisibilidade, em razão de não fazer parte do risco assumido pelo devedor, o coloca em situação de excessiva onerosidade. E essa excessiva onerosidade, ele, na situação padrão contratual do Código Civil, lhe assegura o direito de pleitear ao Poder Judiciário que reveja as bases do contrato, senão que determine a extinção do vínculo contratual. No entanto, quando se trata de uma empresa, quando se trata de um devedor em situação de crise empresarial, de um devedor em situação de insolvência, em situação pré-falimentar, em situação cujo ativo é insuficiente para pagar o passivo, ou seja, se eu liquidar aquele devedor, se eu encerrar suas atividades, não há recursos para pagamento de todos os credores, não se pode simplesmente pensar numa revisão contratual individualizada, não se pode simplesmente falar numa relação de excessiva onerosidade com um determinado credor. Na verdade, a revisão pretendida pelo devedor diz respeito a todos os credores, ou ao menos aqueles cujos créditos se mostram indispensáveis, cuja modificação se mostra indispensável para que possa ser mantida a atividade empresarial e esses créditos possam ser pagos de uma outra maneira. Então, o que propõe o devedor para os credores é, dentro daqueles inúmeros meios de recuperação do artigo 50, como ele encara a necessidade de rever as bases contratual. Então, um contrato com uma determinada taxa de juros, ele propõe a redução. Um contrato já vencido, ele propõe o pagamento em cinco anos, em 60 prestações, sem deságio, ou em determinada situação que o endividamento está muito grande e a capacidade operacional da empresa hoje já não é aquela do momento da contratação da dívida, é inevitável que ele proponha uma redução da dívida. Então, ele vai pleitear um deságio. Por favor, credores, descontem do valor de face da dívida um determinado montante. Então, esse é o momento relevante. É o momento em que o credor se depara com este plano, com essa proposta de revisão contratual. Uma revisão generalizada, uma revisão global, uma revisão que não é feita vis-à-vis o negócio jurídico bilateral de cada um deles, devedor a um determinado credor, mas uma revisão com a comunhão de credores, com a coletividade de credores, com os credores que, se no momento de sucesso do devedor, repartiram de alguma forma os ganhos, também nesse momento de dificuldade, são colocados numa situação de como vão enfrentar essa situação de crise. como será o sacrifício deles esperado. O sacrifício que eles vão suportar é o sacrifício na medida do plano ou o sacrifício na falência menor do que aquele proposto no plano e eles vão optar. Então, esse é o momento em que os credores vão manifestar a sua vontade. Os credores vão dizer se estão ou não de acordo com o plano. E isso se dá por meio do voto, por meio da manifestação dos credores na Assembleia Geral de Credores, embora com a redação agora da alteração legislativa, que se pretende implantar na Lei nº 11.101, de 2005, vai se permitir o voto por adesão, o voto escrito, a manifestação por escrito dos credores. Mas vamos lá tratar desse nosso tema, que é o voto, a manifestação de vontade dos credores. Em primeiro lugar, é preciso levar em conta que num universo de credores, de um determinado devedor, não há igualdade de interesses entre todos os credores. É muito difícil, numa atividade empresarial, as pessoas que travam relações jurídicas com esses empresários terem identidade de interesses. O único interesse comum entre os diferentes credores é ter o crédito a receber. É evidente que os credores têm um interesse comum de ter o seu crédito satisfeito. Mas a peculiaridade da natureza do crédito de cada um, uma posição subjetiva, a forma pela qual se relaciona com esse devedor, acaba criando relações peculiares entre esses credores e a devedora. É por isso que em quase todos os países, e o nosso Brasil não é diferente, em quase todos os países, a votação do plano, a revisão proposta pelo devedor, ela não é deliberada pela coletividade como se fosse um grupo único, como se fosse uma única assembleia que votasse a respeito do plano. Em quase todos os países, os credores são divididos em classes. E cada classe corresponde a credores de uma dada natureza, sob um aspecto subjetivo ou objetivo. No Brasil, o nosso sistema é de classes de credores estabelecidas por lei. Não é facultado ao devedor estabelecer quais são as classes de credores atinentes à sua atividade que serão tratadas em grupos diferentes. É até discutível se não seria melhor no direito brasileiro, como existe a possibilidade no direito norte-americano, de permitir ao próprio devedor que formulasse no seu plano a divisão dos credores em classes conforme a peculiaridade do seu negócio. Porque, percebam, o direito brasileiro caminhou no sentido da liberdade contratual, na autonomia privada, na tentativa da superação da crise. Isso significa, compete ao devedor escolher os meios de recuperação. Não é mais o legislador que impõe, como era na concordata, quais as únicas opções para a superação da crise. Antigamente era, olha, devedor, você ingressa com o pedido de concordata, você paga em dois anos o que deve, ou se não, você paga em até seis meses metade daquilo que você deve. E assim a gente vai fazendo progressivamente. Quanto maior o prazo para você pagar, você vai aumentando o total do valor devido. Quanto menor o prazo de pagamento, maior o desconto. Então era essa a previsão legal. Se você quiser um desconto maior, você tem uma moratória menor. Se você quiser uma moratória maior, você tem que pagar mais, você tem que pagar tudo. Mas vejam, a partir do momento que a lei define as únicas hipóteses de superação da crise, quais são as únicas propostas de pagamento daquele devedor para tentar evitar falência, é claro que fica muito difícil para diferentes segmentos empresariais conseguirem resolver a sua crise. Por quê? Porque aquilo que o legislador pensou para um determinado segmento não serve para outro. O endividamento de um precisa de uma solução. O endividamento do outro precisa de outro. O endividamento do um merece um determinado tratamento. Cada um tem o seu problema. Cada doença tem um remédio. Então o legislador brasileiro caminhou nesse sentido. Deixemos ao devedor dentro dos limites mais amplos da autonomia privada com determinadas restrições, só algumas, por exemplo, o crédito trabalhista, que tem prazo de pagamento de até um ano, deixemos ao devedor a escolha dos meios de recuperação. As propostas de revisão contratual serão feitas aos seus credores. Muito bem. A pergunta é, isso combina com o modelo de classificação dos credores em classes rígidas? Porque se eu, o legislador, estou permitindo que o devedor faça o uso dos meios de recuperação que ele achar mais adequados, separar o próprio legislador, os credores nas classes que ele achar que são adequadas, está de acordo com o nosso modelo, não teria sido melhor admitir que o próprio devedor encontrasse a fórmula mais adequada para a superação da crise, traçando alguns parâmetros para que não houvesse abuso? Bom, essa questão está afastada. O legislador falou, quatro classes são criadas por lei. A classe dos trabalhistas, ou seja, reúne aqueles que foram empregados da companhia e têm créditos a receber, junto com os credores para o acidente de trabalho. Os credores com garantia real, geralmente são bancos, ou alguém que deu dinheiro emprestado para a devedora e tomou um bem em garantia, uma hipoteca, um penhor, ou algo que o valha. Na terceira classe, os credores quirografários e na quarta classe, os credores microempresários ou empresários de pequeno porte. Então, o legislador olhou para aquelas pessoas que negociam com o devedor e falou, eu preciso permitir que cada grupo tenha uma classe, porque as deliberações vão ser tomadas nas classes individualmente. Porque o legislador considera que só é legítima a deliberação numa classe se for tomada entre iguais. Não seria legítima uma deliberação tomada entre desiguais. Como eu posso considerar legítima a deliberação quando eu congrego numa classe um banco e um empregado? Um banco que tem condições de receber em longo prazo e um credor trabalhista que precisa do salário. Então, nesse caso, o legislador falou, vamos separar. E cada classe vai decidir sobre o plano, vai fazer uma votação inseparada. Então, na Assembleia, primeiro, o presidente da Assembleia, que é o administrador judicial, coloca em votação o plano para os credores da classe 1. E aí, eles decidem por maioria, por cabeça. Cada crédito, digo, cada credor tem um voto. Na classe trabalhista, cada credor tem um voto. Não é porque um tem 100 para receber ou tem 50 que eles vão ter tratamento diferente. Cada um deixou de receber verba trabalhista. E cada credor é igual ao outro. Cada credor um voto. Então, ali se decide por maioria dos presentes. Se tiverem 30 credores trabalhistas, 16 votarem aprovando o plano, está aprovado o plano na classe 1. Depois, votam os credores da classe 2. Credores com garantia real. aí você tem dois critérios para ser analisados. O legislador quer que na classe 2 não haja nenhuma forma de imposição de deliberação da maioria por crédito, nem por maioria por cabeça. O legislador combinou, ele foi inteligente. Ele falou, eu não vou dar nenhum poder extremado para a maioria no crédito, nem para aquele que tem maioria por cabeça. Então, ele fez o seguinte, na classe 2, o plano só se considera aprovado se tiver maioria de votos por cabeça e por mais da metade do valor dos créditos daquela classe. Então, é uma previsão engenhosa. Tem que ter essa dupla maioria na classe 2. Você tem que conquistar cada um que tem voto por cabeça para atingir a maioria e esses que você conquistou voto por cabeça tem que ter uma quantidade de votos, de créditos, na verdade, que perfaçam mais da metade do total dos créditos daquela classe relacionando a lei na Assembleia. Na classe 3, eu tenho o mesmo critério da classe 2. Classe 3 comporta credores quirografários. Então, nós temos aqueles credores que não têm garantia real, são geralmente fornecedores, têm que aprovar também pelos dois critérios. Maioria por cabeça, maioria simples dos presentes na Assembleia e maioria que significa titulares de mais da metade dos créditos daquela classe. Tudo bem? E chegou na classe 4, ME, EPP, o legislador olha e fala, bom, esses são os credores empresários, de pequeno porte, esses também vão votar por cabeça. Então, essa é a ideia do legislador. Aprovar nas quatro classes significa que os credores concordaram com as bases da revisão contratual. vamos depositar nas mãos do nosso devedor comum a oportunidade de cumprir as novas bases do contrato a partir de agora. Então, isso significa aprovar o plano, significa renovar o contrato, estabelecer novas condições de pagamento. Mas a pergunta é, você é advogado do credor, você é consultado para que possa, em nome desse credor, exercer o direito de voto em Assembleia. Como é que o legislador prevê isso? O legislador prevê a seguinte disciplina sobre a AGC. Em primeiro lugar, a AGC, Assembleia Geral de Credores, é convocada por edital, edital no Diário Oficial Eletrônico, ou seja, uma convocação ficta. Não se expede carta, não se expede carta a nenhum credor, não se intima advogado pela imprensa. Então, é preciso acompanhar o processo, é preciso ter um acompanhamento do processo, porque é publicado o edital no Diário Oficial, e aí, então, nós temos o chamamento dos credores. O chamamento dos credores é feito da seguinte maneira, são duas convocações, então, no edital de convocação, chamando os credores para a assembleia, coloca-se a primeira data, em primeira convocação, e a assembleia é instalada se estiverem presentes credores que tenham mais da metade do total dos créditos de cada classe. Então, em primeira convocação, eu tenho um quórum de instalação, que se não for observado, não permite a deliberação. Aí tem a segunda data, a segunda convocação, e aí nós temos que ter essa deliberação com qualquer número de presentes, com qualquer número de presentes em segunda convocação. No edital de convocação, tem que constar a ordem do dia, não é? Qual vai ser a matéria debatida? Deliberação sobre o plano de recuperação judicial. E tem que constar onde é que está nas folhas dos autos o plano de recuperação judicial. Para o advogado também ter acesso ao plano de recuperação judicial, geralmente ele fica disponibilizado no site, no endereço eletrônico do administrador judicial. Então, basta consultar o endereço eletrônico do administrador judicial, basta consultar a folhas dos autos e ali estão as condições de pagamento previstas no plano. Muito bem. Como se faz para comparecer a assembleia? Antes da pandemia era necessário comparecimento físico, comparecimento pessoal. Dia, hora e local o credor tinha que se fazer presente, assinava a lista de presença, ingressava no recinto e aguardava todas as matérias da ordem do dia para exercer o direito de voto. Também podia dar procuração, outorgar procuração, poderes especiais para exercer o direito de voto. na assembleia da devedora fulano de tal, então podia ser representado por procurador. E o empregado, o credor trabalhista, poderia ser representado pelo seu sindicato. Então vamos supor, uma devedora que tem vários empregados de diferentes categorias, então você pode ter vários sindicatos representando seus associados. Muito bem, com a pandemia o que aconteceu? cada vez mais tem sido realizadas as assembleias gerais de credores, assembleia geral de credores, pelo meio virtual, por esse meio aqui, por esse meio eletrônico, as assembleias gerais de credores online, virtuais, eletrônicas. Então é feito todo o procedimento de verificação da identidade do credor, ele se apresenta, mostra a identidade, se é o procurador, verifica-se se ele é o procurador, se ele é o mandatário, ele já teve que apresentar a procuração e a partir da verificação do quórum legal, se for em primeira convocação ou de qualquer número na segunda convocação, instala-se assembleia, o presidente é o administrador judicial, não é o juiz, o juiz não tem atribuição de presidir assembleia, juiz não participa da assembleia, juiz não vota, juiz não é credor, secretário é qualquer um dos credores presentes, que é indicado pelo presidente, o administrador judicial, os devedores devem assinar a lista de presença, aí são feitos os debates, são colhidas as manifestações, é feita a liberação e tudo isso é lavrado em ata, onde está o resultado na ata, se foi aprovado ou rejeitado o plano e depois isso é encaminhado para o juiz para homologação. Então, é muito importante que o credor tenha participação no processo, é dele o poder de selecionar os devedores viáveis, é dele o poder de se unir aos demais credores e exigir melhores condições de pagamento se eles entenderem que as condições propostas não são adequadas. A lei sempre quis a participação efetiva dos credores, então, é importante que os credores participem. Se os credores não participarem, serão submetidos a condições ruins de pagamento. A revisão contratual será feita de acordo com a vontade do devedor, que se conseguir uma determinada maioria porque conquistou a adesão de alguns credores, conseguirá essas condições e alguns credores se sentirão insatisfeitos. Tá certo, meus amigos? Muito obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade e até a próxima aula.